Shalom! No programa de hoje você vai ver uma entrevista com a professora Mina Karakuchansky que está lançando o livro Felicidade é uma Decisão. Vai assistir a Mitzvah da Semana que irá mostrar a visão da justiça na Torá. Vai conhecer o Rio no início do século XX, através de um bate-papo com o pesquisador Samuel Gorberg. E uma matéria sobre o clube Monte Sinai na Tijuca. Por isso, não saia daí! O Comunidade na TV está começando agora! Amanhã, às três e meia da tarde, o Clube das Vovós do CIB recebe o humorista Abrams Iberstein que vai falar sobre o livro As Melhores Piadas do Humor Judaico. Nesta terça-feira, às seis e meia da tarde, o Museu Judaico realiza o lançamento do livro dos historiadores Ângelo Adriano, Nara Maria, Carlos de Santana e Ronaldo Sávio Desvendando o Poder, História de Dominação. O lançamento será precedido de uma mesa redonda. Nesta quarta-feira, às sete da noite, o Grupo Raida Ari realiza a apresentação da peça Sempre é Tempo de Mudar, do ator e repórter do Comunidade na TV, Fernando Resch. Também nesta quarta-feira, o Beit Lubavitch apresenta o seminário O Direito e os Negócios sobre o Ângulo da Torá. Os convites para Yamim Noraim das sinagogas já estão à venda. Se você frequenta a sinagoga do Colégio Max Nordau no CIB, procure o clube e compre seus convites. E a partir do próximo domingo, a sinagoga Keliat Muriá, do Colégio TTH Barilã, também começa as vendas de seus ingressos. Contagem regressiva para o terceiro Festival de Cinema Judaico, que começa nesta quinta-feira, às oito da noite. O festival traz 11 filmes com temáticas judaicas e israelenses. As exibições serão no Espaço de Cinema em Botafogo. O Festival de Cinema Judaico do Rio é uma realização da Fierge, com patrocínio das empresas RJZ Cirela e CHL. E conta com o apoio da BRR, CSC Brasil, Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, Jornal Aleph e Embaixada de Israel. Ainda há tempo de garantir seus ingressos. A programação completa do festival você encontra no site da Fierge. Oi, meu nome é Isabelle. Eu sou do movimento de venil Razita Noor e eu tenho um convite super especial para fazer para vocês. Atendendo a uma demanda da nossa comunidade, que cresce cada vez mais em direção à Zona Oeste, a Razita também está abrindo uma nova sede no Clube da Barra. A partir do dia 18 de agosto, vocês estão convidados a levarem seus filhos, de 7 a 11 anos, a aproveitarem esse novo marco judaico todos os sábados de manhã, de 10 a 1 da tarde. No dia 25 de agosto, irá acontecer um super evento de inauguração, onde durante todo o dia estarão acontecendo atividades especiais e às 3 da tarde, todos vocês estão convidados a participar da cerimônia de abertura. O Clube da Barra abriu as portas e agora é a vez de vocês levarem seus filhos e netos para aproveitarem tudo o que o clube e a Razita têm a oferecer. No dia 26 de agosto, o Lar das Crianças Israelita, em comemoração aos seus 70 anos, realiza um domingão festivo no Clube Monte Sinai.